Olá, galera do Leitura Amazônica de hoje. Bem, hoje é dia 10 de abril e eu estou com uma super dica para você que tem curiosidade sobre a temática indígena. É sobre Cine Curumim, festival de cinema indígena, que está na sua oitava edição. E aí eu estou exatamente aqui na página do cinecurumim.org e aí eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente navegar por essa página e ver a quantidade de curtas filmes, curta-metragem, longa-metragem com várias temáticas indígenas importantíssimas para a gente. Bem, lembrando que esse festival acontece desde 2011 e por causa da pandemia do Covid-19 é a primeira vez que esse festival está sendo transmitido de maneira totalmente virtual. Então aqui a gente pode, navegando, vermos todos os filmes que estão disponíveis no festival. Eu vou clicar aqui para vocês, para dar um exemplo de como é fácil. Só escolhe o filme, clica. Vou clicar aqui nesse Força das Mulheres Pataxó da Aldeia Mãe. Força das Mulheres Pataxó da Aldeia Mãe. E olha só, já pronto. Cliquei no Play. Vou clicar aqui no modo de tela cheia. E foi. Curtiram? Curtiram essa dica de hoje? Então corre lá. Corre lá no cinecurumim.org E eu tenho certeza que você vai se encantar com as obras dos artistas desse Brasil. Com as temáticas indígenas de várias etnias brasileiras. Um super beijo e fui!